Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa historinha de hoje é com Maria, vai com as outras. Vamos ouvir? Onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. As ovelhas iam para cima, Maria ia para cima. As ovelhas iam para baixo, Maria ia para baixo. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul, Maria foi também. Maria ia sempre com as outras. Depois, todas as ovelhas foram para o deserto, Maria foi também. Ai, que lugar quente! As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada da giló. Maria detestava a giló. Mas, como todas as ovelhas comiam o giló, Maria comia também. Que horror! Foi quando, de repente, Maria pensou. Se eu não gosto de giló, por que eu tenho que comer salada de giló? Maria pensou, suspirou, mas continuou fazendo o que as outras faziam. Até que as ovelhas resolveram pular do alto do corcovado para dentro da lagoa. Todas as ovelhas pularam. Pulava uma ovelha. Não caía na lagoa. Caía na pedra. Quebrava o pé. Chorava. Mê! 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 E assim, quarenta e duas ovelhas pularam. Quebraram o pé, chorando. Mê! 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 Chegou a vez de Maria pular. Ela deu uma requebrada. Entrou no restaurante e comeu uma feijoada. Agora, Mê! Mê! Maria vai para onde caminha o seu pé.